Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez temos aqui Snowpoint City, exatamente, exatamente. E vamos aqui para um templo. Bom, antes de mais nada, eu já vou falar pra vocês que eu não consegui pegar o Reg Gigas, que é o que a gente vai pegar agora, como vocês puderam ler no título. Por quê? Porque você precisa fazer um cheat e tá com uns 3 Regis, Registeel, Regice e Regbrock na sua party, pro Reg Gigas reanimar, aparecer ele aqui. Se você quiser usar o cheat, eu não vou estar deixando o cheat na descrição, mas você pode dar uma pesquisada no Google, que você vai encontrar os cheats pra encontrar eles rapidinho. E aí eu vou mostrar o caminho pra vocês, pra onde vocês tem que ir. Cabe um bem simples, podem ver que o vídeo não tem nem 3 minutos, é um vídeo muito rápido, muito simples, muito curto. Você vai precisar, logicamente, de Ruppels. E aqui, assim como em Mahogany, lá em Jotô, você vai precisar deslizar nos gelos. É que eu dei um tempinho porque eu tava pensando como que a gente ia fazer isso, tá ligado? Mas é bem simples, bem tranquilo, você ainda vai conseguir pegar alguns itens, por exemplo, um cálcio. Teve um item que eu quebrei a cabeça e não consegui achar um dilema pra eu conseguir passar pra pegar ele. Mas, tranquilo, sereno, idiota aqui, pensando, calculando, era só seguir reto tranquilamente. E o imbecil para pra ficar analisando. Pude batata. Pude batata. Se você tiver um Rock Smash, você corta esse caminho tranquilamente. Mas, se você não tiver, você pode fazer esse caminho também tranquilamente. E aqui já começa a complicar um pouco. Não é muita coisa assim, mas começa a complicar um pouco. Você tem que sempre seguir o caminho das pedras, tá ligado? Você tem que usar aquela crocraína, né? Jumento. O retardado não sabe falar o nome de drogas. Graças a Deus, né? Não, querido. Não, não. Você tá indo pro lado errado. Volta. Volta. Eu falo comigo mesmo ano passado como se eu pudesse escutar. É um jumento mesmo, né, neném? É, galera. Esse vídeo é muito simples. Agora eu parei muito tempo pra ficar analisando. Pra perceber que você tem que ir naquela pedra ali que não tem nada. E se te alisar dela, tá ligado? Desce. Vira pra esquerda. Isso. O cara foi gênio. Nossa, quem é esse cara que tá comandando esse cara aí, mano? É um habilidoso. Ai, meu Deus. Você é um cara sensacional. Gostoso. Bonito pra caralho. Ai, essa pedra. Eu não identifiquei como eu passo pra lá. Porém, todavia, entretanto. Foda-se, né? Porque não quero saber, mano. Não quero mais essa merda. Não dá pra passar. Não dá pra pegar essa merda. Fiquei muito tempo pensando. Porque, tipo, não dá. Não dá. Ai, eu falei. Foda-se. Vamos seguir pro nosso caminho. Eu deitei e vim por baixo. Também não deu. Fiquei analisando. Não dá, velho. Mano, se alguém souber, velho. Não dá, velho. Olha isso. A única coisa que eu posso fazer é colocar a pedra lá em cima. É. Eu poderia ter colocado esse... Ah. Olha só como o meu eu do passado. Não. Pensa como o meu eu do futuro. Eu sou um gênio. Jesus. Meu Deus do céu. Vou ali chorar de tão gênio que eu sou. Meu Deus. Um profeta. Um gênio. Um mito. Mais uma merda. Porque eu fiquei muito tempo pensando. E vamos agora para o momento que eu fiquei muito tempo pensando. Que eu tive que cortar. É, meus amigos. Puderam ver ali o Regis Gigas. Como eu falei, eu não tenho nenhum dos três Regis. Não dá pra pegar eles por aqui. Você tem que transferir do Emerald. Se eu não me engano, é do Emerald que você tem que transferir via Pay... Paypal. Eu ia falar não. Via Pau Park. Se eu não me engano, esse é o nome do negócio que você tem que fazer. Pra transferir os Regis pra essa versão. Eu não transferir, porque eu também não tenho. Mas... É isso, galera. Eu até tentei salvar pra tentar falar com ele. Depois eu fui dar uma pesquisada mesmo. Que você tinha que ter os três Regis na sua party. Eu achei que como eu usei aquele cheat da Pokédex. Que a gente tinha que... A gente já tinha eles, né? Tipo, capturado entre aspas. Mas não, não funcionou. Se você falar com ele, ele vai ficar parado igual uma estátua. Bom, mas esse vídeo é simples. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti